Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje eu vou ensinar para vocês uma dica muito legal para se usar no Google Documentos, que é o complemento EasyBib, é um gerador de referências bibliográficas gratuito. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link do canal, nesse vídeo, aqui embaixo do bloco de informações e caso você não saiba mexer no Google Documentos ou não conhece, eu vou deixar aqui no card de informações o vídeo que eu já fiz falando sobre ele, beleza? Então, vamos lá pessoal, você vai entrar nesse site, que eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se você digitar EasyBib no Google, você vai encontrar o complemento, eu não sei se se pronuncia dessa forma, tá pessoal? Vem aí no caso, né? Você vai baixar ele aqui, tá? Apertando em baixar, ele vai te direcionar para o Google Documentos, tá? Se você estiver logado aí no seu Gmail, provavelmente vai abrir automaticamente, e aí ele vai aparecer algumas janelas para você poder confirmar e instalar esse aplicativo. Estou falando aqui, ó, ele já foi adicionado, tá? Você vai clicar aqui no aplicativo, em seguida vai clicar aqui e vai aparecer aqui na lateral, tá? Como eu já tinha instalado o aplicativo, vão aparecer algumas informações aqui, tipo, se você deseja instalar esse aplicativo, você vai clicar assim, com o e-mail associado, se você vai permitir, enfim, mas esses passos são simples, então não tem problema não ter aparecido aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá pessoal. O aplicativo, ele é um aplicativo inglês, né? Americano, e por esse motivo, ele tem as configurações dos Estados Unidos, né? Das universidades dos Estados Unidos, as normas americanas, enfim, instaladas no seu, na sua plataforma, mas tem como você colocar as normas da BNT, tá? Você vai clicar aqui em Style e vai digitar Associação Brasileira, vai clicar um Enter aqui, e aí vai aparecer aqui a terceira opção, é a ABNT, beleza? E aqui, então, você tem três opções, você pode referenciar livros, artigos ou sites. No caso, eu vou referenciar um livro, né? Vou fazer um exemplo aqui no caso. Vou colocar o livro História do Brasil, e aí eu vou colocar essa opção, como se fosse essa opção a escolhida, né? Que é essa História do Brasil, Hélio e Viana, vou selecionar. Quando eu clico em selecionar, vai aparecer aqui a referência bibliográfica completa, tá? Aí você só aperta em adicionar a bibliografia no documento, tá? Quando você adicionar a referência aqui no documento, vai ter algumas informações que você pode excluir, né? Inclusive, editar também, por exemplo, aqui, ó. História, a gente sabe que tem acento no O, né? Como eu havia dito, por ser um site americano, algumas informações eles omitem, né? Então, você coloca aqui, você apaga esse ponto, né? Dá uma conferida, você tira esse acento que não existe na língua portuguesa dessa forma, você coloca edições de melhoramentos, vírgula o ano. Sempre conferindo, né, pessoal, pra ver se está correta as normas, o nome do autor, o título, a cidade, a editora e o ano. No caso aqui, que parece que está correto, a gente também tem que alterar aqui algumas norminhas da BNT, por exemplo, a fonte arial já está selecionada, vai estar no tamanho 11, colocar no tamanho 12, justificado, afinal de contas, estamos lidando com as normas da BNT. Então, assim, ele é um recurso que auxilia muito pra você gerar referência bibliográfica, mas não quer dizer que ele gere as referências bibliográficas totalmente correto, diremos assim. Ele dá a estrutura correta, mas você pode ter aí que corrigir algumas informações, beleza? É uma ferramenta gratuita, como eu havia dito, é leve, é super bacana e, ah, se você não usa o Google Documentos, você usa só o Word, você pode copiar, colar, colar no seu documento do Word tranquilamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários dicas de vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal, tá bom? Um abraço e tchau!